Nós vamos falar sobre essa situação toda do ponto de vista jurídico com César Dario Mariano da Silva, que é procurador de justiça. Doutor César, boa tarde. Boa tarde. Bem, doutor César, vamos começar falando dessa questão referente ao juiz Sérgio Moro. Já houve maioria aí da segunda turma dando continuidade ao julgamento dessa ação. Fachin era contra, ele acreditava que a anulação descaracterizaria a necessidade desse julgamento, mas Nunes Marques, inclusive, lembrou da precariedade da decisão de Fachin, que ainda terá de ser validada pelo plenário da casa, e ainda pode haver retomada do processo contra o ex-presidente Lula. Mas eu queria saber como é que o senhor vê essa situação hoje do ex-juiz Sérgio Moro. A situação no que tange não só ao ex-juiz Sérgio Moro, mas toda a operação Lava Jato, ela está em cheque. Ela está em cheque em duas frentes. Primeira dessas frentes é a decisão do ministro Fachin, que entendeu ser a 13ª vara da Justiça Federal, incompetente para esses processos, porque, segundo o ministro, não haveria prova de correlação entre as vantagens ou as fraudes que foram perpetradas, e a Petrobras. Ele entende que há uma ligação que diz respeito a duas refinarias, mas também haveria ligação com outras empresas públicas, e, por isso, a vara não seria competente para tanto. A vara competente seria, de acordo com a sua decisão, a de Brasília. Eu não concordo com esse posicionamento em especial, uma vez que a competência da 13ª vara federal de Curitiba, ela já foi reconhecida. Primeiro, pelo próprio juiz Sérgio Moro. Segundo, por três desembargadores do Tribunal Regional da Quarta Região, que é a de Rio Grande do Sul, e por quatro ministros do Superior Tribunal de Justiça, que verificaram, sim, essa ligação existente entre as fraudes e duas dessas refinarias, que já é mais do que suficiente para atrair a competência para a Operação Lava Jato. Afora isso, há o que nós chamamos de conexão instrumental probatória. Ou seja, as provas, todas essas provas reduzidas, produzidas no âmbito da Operação Lava Jato, elas estão todas dentro do mesmo contexto. Então, uma auxilia a outra. Se você distribui isso para diversos juízos, corre-se o risco de termos decisões conflitantes. Então, existe, sim, essa reunião. Fachin entendeu que não e vai ficar na dependência do magistrado de lá, de Brasília, a convalidar ou não as provas existentes. Ou seja, ele pode entender que essas provas não são válidas e anula todas e teria começado tudo de novo. A segunda frente é o que nós estamos vendo agora. O julgamento da suspeição, da parcialidade do juiz Sérgio Moro, porque, segundo a defesa, há provas suficientes de que ele estaria já preconcebido a condenar. Ele seria parcial. E essa prova da defesa, ela acabou sendo também reforçada pelas mensagens criminosamente hackeadas. E eu vou mais longe. Foram criminosamente hackeadas e não foram autenticadas. Por quê? Porque não foi feita a perícia nos celulares e nas mensagens. Sem essa perícia no celular, que é o órgão emissor, não há como nós sabermos se houve qualquer tipo de edição ou montagem ou que essas mensagens foram tiradas do contexto. Então, nós temos esses dois problemas hoje que são muito sérios para a Operação Lava Jato. Vejam que, em qualquer das duas hipóteses, as provas podem ser anuladas e o processo tem de retomar desde o início, desde o recebimento da denúncia, o que é quase com certeza que vai adivir a prescrição haja vista que Lula é maior de 70 anos de idade e o prazo profissional é reduzido da metade. Então, a situação hoje, tanto do juiz Sérgio Moro quanto dos demais procuradores da República no que tange a Operação Lava Jato, ela é bem complicada. Agora, procurador, é preciso considerar duas condições também. Primeiro, se for confirmada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, eu queria saber quais seriam as implicações para uma eventual retomada de todos os processos pela Justiça Federal de Brasília e depois a decisão do ministro Fachin de anular os processos pode ir a plenário, plenário também decidir pela anulação. Nesses dois casos aí, em separado, quais seriam as implicações para a continuidade dos processos? Veja bem, se o plenário decidir que realmente a 13ª vara de Curitiba é incompetente, vai depender do que o plenário vai dizer no que diz respeito às provas produzidas. Se acompanhar o que diz o que decidiu o ministro Fachin, assim que for distribuído a um outro magistrado, o magistrado vai decidir se valido ou não essas provas. Ou seja, aquelas provas que foram produzidas pelo juiz Sérgio Moro, se elas serão aproveitadas ou não. Se ele entender que essas provas serão aproveitadas, a instrução já está produzida. Pode-se até abrir para a defesa, para apresentar outras testemunhas, apenas por cautela, nem haveria necessidade. Passaria-se direto para as alegações finais e a prolação de sentença. Agora, se ele entender por não convalidar essas provas, primeira coisa que o juiz terá que fazer de qualquer maneira é receber a denúncia. Recebida a denúncia, a partir do momento que ele entende que não vai convalidar essas provas, a instrução é reiniciada. As partes vão oferecer as defesas preliminares, as testemunhas terão de ser ouvidas novamente, os réus interrogados, ou seja, seria como se o processo estivesse iniciando. Essa é a situação menos ruim para a operação Lava Jato. Por outro lado, se for reconhecida a suspeição do ministro, do ex-juiz Sérgio Moro, todas as provas são anuladas. Todas, absolutamente todas. Não há possibilidade de convalidação. Elas terão de ser refeitas desde o nascedor. nenhuma prova produzida pelo magistrado que é considerado suspeito é válida. Elas são absolutamente nulas porque parte-se do pressuposto que ele é parcial. E juiz parcial não é um juiz. Então, por isso que essas provas são todas anuladas. Então, são duas situações distintas. Quem vai acabar decidindo no que diz respeito à exceção de competência ou não é o plenário. uma vez que, pelo que eu vi, que eu li nos noticiários, o ministro Fachin pediu que fosse julgado pelo plenário. Diferente o caso da suspeição. Haja vista que já está sendo julgada. E me parece não haver recurso nessa situação para que seja levada ao plenário. Porque só seria julgado pelo plenário se tratasse de presidente da República. Aqui não é mais o caso. Então, eu não vejo recurso cabível nesse momento, pelo menos eu não antevejo agora, nessa situação, algum recurso que possa levar esse julgamento da suspeição do Moro para o plenário. Então, o que for decidido aí cabe em bairro de declaração e vai transitar em julgado. Agora, procurador, no caso de confirmada a suspeição mesmo do ex-juiz Sérgio Moro e com essa anulação de todas as provas, como é que ficam os outros processos? Delações premiadas, as prisões, inclusive a própria prisão do ex-presidente Lula, ele pode cobrar alguma indenização em relação a isso, já que as provas seriam canceladas e a gente pode ter uma decisão da segunda turma hoje? No que diz respeito aos outros processos, cada acusado vai ter que requerer individualmente, porque toda prova que foi produzida nesse habeas corpus, ela está focada nos processos relativos ao Lula e as pessoas ligadas ao ex-presidente Lula, então aqueles que foram condenados juntamente com eles. Nos demais casos, deverá ser produzida a prova de que ele também era suspeito. Então, isso vai ter que ser analisado caso a caso, então vai depender de produção de prova, porque tudo que se tem agora está relacionado ao presidente Lula e as pessoas que foram processadas junto com ele. No que diz respeito à indenização, não, não é cabível indenização, já decisões de vários tribunais, nesse sentido, o que houve foi um erro processual, erro processual não enseja de forma nenhuma indenização, não se está dizendo que Lula é inocente, que não há prova nenhuma, que a prova foi forjada, nada disso, está dizendo que o juiz era suspeito, porque houve essa relação de parcialidade, principalmente por conta dessas mensagens que apareceram, com essa troca de informações, troca de ideias existentes entre o juiz de direito e procuradores da república. Então, no que diz respeito à indenização, a jurisprudência é remansosa nesse sentido, porque se não toda pessoa que é absolvida e não é o caso, porque ele não foi absolvido, as provas foram apenas anuladas, elas vão ser refeitas e muito provavelmente serão repetidas. Então, no que diz respeito a isso, não, não é caso de indenização, se não toda pessoa que fosse absolvida ou que fosse presa e que fosse concedida a bioscopos teria direito à indenização, que não é o caso. Agora, procurador, é no mínimo estranho a gente tentando simplificar que o próprio Supremo confirmou a prisão do ex-presidente Lula e agora questiona toda a situação que levou ele à prisão, não é? Eu acho algo inusitado, estranho, que eu estou tentando entender até agora. Primeiro, porque essa questão da incompetência da vara, da 13ª vara, ela já foi arguída em primeiro grau, segundo grau, foi arguída no Superior Tribunal de Justiça e sempre afastada. Nesse momento, num julgamento em embargos de declaração de habeas corpus, reconhecer a incompetência, eu achei algo assim um surreal, eu nunca vi nesses meus 30 anos que eu atuo no direito, só de Ministério Público, já tenho quase isso, eu nunca vi isso daí, porque habeas corpus, ele não é utilizado para reexame de prova. Habeas corpus é utilizado para revisão de matéria fática, de matéria de direito, não reexame de matéria fática, a partir do momento que a necessidade de ingresso profundo na matéria fática, não é cabível ao habeas corpus, muito menos embargos de declaração em habeas corpus. Então, uma situação, vamos dizer, que é inusitada, eu nunca vi. a questão da suspeição, ela também sempre foi afastada, foi afastada em segundo grau pelo Tribunal Regional Federal, foi afastada também por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça, e agora, no finalzinho do processo, ela é levantada, é algo também, vamos dizer, estranho, algo que eu também não vi, não costuma acontecer isso em geral, principalmente em habeas corpus, que estamos julgando um habeas corpus, e habeas corpus ele não pode analisar matéria fática, isso daí é inclusive jurisprudência dos próprios tribunais superiores, então vamos dizer que não é algo usual, não vou dizer que é ilegal, mas não é algo usual, não é algo comum, é algo que eu nunca vi em todo esse tempo que eu atuo na área, principalmente na área criminal. Mas muita insegurança jurídica, na verdade é isso que a gente percebe, porque é uma das situações que mais mobilizaram toda a sociedade brasileira, e de repente a gente vê uma reversão de todas as decisões que tiveram implicações políticas, que tiveram reflexos em todo o andamento do país, e agora uma revisão da própria justiça que tinha condenado e colocado em uma situação completamente diferente. O grande problema que eu vejo hoje no nosso direito é justamente a insegurança jurídica, porque as situações consolidadas na jurisprudência, na doutrina, durante muito tempo, durante décadas, eu vou dizer até durante um século pelo menos, de repente são alteradas. São diversas decisões da excelsa corte, que não me cabe aqui dizer quais são, mas são diversas decisões que não seguem a jurisprudência anterior da corte. Acabaram distorcendo, regendo a sua própria decisão. Então, são diversas hipóteses que isso aconteceu. E é mais uma situação desse tipo que eu vejo agora, porque nós tivemos uma manutenção, juiz, julga de uma forma, três desembargadores decidem da mesma maneira, quatro ministros do Superior Tribunal de Justiça decidem da mesma maneira, ou seja, tudo de forma unânime. De repente, tudo que foi feito durante todos esses anos não é válido. Então, nós que somos do direito, a gente entende isso de uma maneira jurídica, jurídica, mas a pessoa que não é do direito não consegue entender. Nós mesmos sentimos na pele a questão da insegurança jurídica, porque, como eu já disse, não é usual. Isso que nós estamos verificando não é usual. Suspeição, exceção de incompetência, tudo verificado em habeas corpus. Habeas corpus não se presta para isso. Para isso, existe exceção de incompetência, existe exceção de suspeição, para isso existem recursos próprios. Então, dentro do nosso sistema processual, vamos dizer que são decisões inusitadas, não são decisões que a gente vê constantemente. Como eu já disse, eu nunca vi. É a primeira vez que eu estou vendo esse tipo de decisão nesses 30 anos que eu atuo na área jurídica. É isso. Nós conversamos aqui com César Dario Mariano da Silva, que é procurador de justiça. Doutor César Dario, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado. muito obrigado,